bem vindo ao canal se estiver acessando pelo celular clique aqui acesse nosso site clicando aqui nesse link você também pode se inscrever no canal do youtube clicando logo aqui abaixo do vídeo de um like para ajudar a crescer o nosso canal clique aqui neste sino assim quando postarmos novos vídeos você será avisado na página inicial do site você verá as últimas postagens dos resumos de suas novelas no capítulo 141 segunda-feira 10 de outubro antonia recomenda que horácio não procure por almerinda pois ele imediatamente o denunciaria à polícia ramiro pretende procurar dolores para fazer-lhe mal carmen encontra damião e o beija apaixonadamente ele exige que ela jamais volte a fazer isso ramiro informa carmen que ao perseguir dolores se deu conta de que quem comprou a fazenda foi elisa carmen fica furiosa e vai atrás de elisa horácio se apresenta no escritório de almerinda para pedir que ele ajuda almerinda recusa e diz que chamará a polícia pois ele matou seu irmão horácio diz que quem matou o guadalupe foi carmen e foge damião procura elisa na fazenda para dizer que já estão prontos os papéis para compra das ações da processadora arango no capítulo 142 terça-feira 11 de outubro enrique pede a florence que se dê uma oportunidade carmen chega à fazenda bovieira exige que dolores a diga onde está elisa ela responde que a garota foi nadar no lago damião está nadando no lago à espera de elisa sem que ele perceba alguém chega e começa a beijá-lo essa pessoa é carmen ao se dar conta disso damião exige novamente que carmen o deixe em paz e a lembra que a única coisa que desperta nele é pena carmen responde que jamais permitirá que ele seja feliz com elisa na fazenda ramiro agride dolores mas horácio aparece e defende ramiro ameaça matar dolores caso horácio diga algo sobre o assassinato de guadalupe no capítulo 143 quarta-feira 12 de outubro horácio tenta levar dolores com ele mas ela resiste braulio pede que a deixe em paz já que dolores não ama horácio insiste em levar dolores mas ela resiste grita dizendo amar braulio almerinda pede a lúcio que ajude a vingar-se de ramiro lúcio aconselha a pensar bem pois ela sabe que esteve errada quanto a stefane e elisa elisa enfrenta a carmen deixando claro que ela não deve voltar a se meter com damião almerinda se lembra que as últimas palavras de guadalupe foram para uma união entre elisa e damião ela procura a garota para lhe pedir que se case com seu filho gael pede a elisa que não se associa a damião já que eles lutaram juntos para levantar a processadora e não é justo que damião chega apenas para mandar elisa o lembra que essa decisão não é dele braulio pede permissão a elisa para ficar e dormir na fazenda por uns dias a fim de protegê-las de horácio no capítulo 144 quinta-feira 13 de outubro gael implora elisa para que volte com ele pois a ame pensa em deixar paloma elisa o lembra que será papai e não pode abandonar paloma nessa circunstância ramiro entrega um cheque almerinda para que firmem seu contrato de sociedade mas ela o responde que jamais será seu sócio pois só queria recuperar o que foi roubado de paulo carmen flagra ramiro no momento em que ele pensa em tirar a própria vida e evita o suicídio ramiro diz a carmen que eles estão na mais absoluta miséria elisa e damião assinam a sociedade e pensam em se casar para tornar as processadoras familiares damião procura gael para convidá-lo com paloma para o jantar de compromisso entre ele e elisa gael afirma que damião não se casará com elisa orácio agradece a antônia por sua ajuda e deixa a fazenda arango no capítulo 145 sexta-feira 14 de outubro vicente leva uns calmantes a ramiro e quando ele adormece rouba sua arma e vai à cabana de ramona exigir lhe que faça um remédio para ramiro a base de amações e intrigas carmen tenta fazer com que gael esteja cada vez mais zangado para que evite o casamento entre elisa e damião dolores diz a lúcio que está muito preocupada pois elisa não sai de seu quarto há cerca de três dias elisa na verdade está confusa e nervosa pois não sabe se realmente deve se casar com damião lúcio pede que elisa se case pois tem certeza de que ela será muito feliz ao lado de damião carmen vive atormentada pelos fantasmas das pessoas que matou e mandou matar e chora desesperada por não conseguir tirá-los de sua mente elisa recebe a caixa do vestido de noiva de sua mãe e um bilhete de sua tia carmen chamando-a para entregar-lhe o vestido de noiva também elisa vai à casa de carmen e ela a deixa só em seu quarto carmen tranca elisa em sua casa e diz que não permitirá que ela se case com damião elisa grita desesperada gael chega à casa e faz carmen acreditar que fugirá com elisa e a levará com ele a força elisa chora e pede que ele não faça já que ela ama damião gael a diz que não fará nada para impedir a união entre eles gael e elisa chegam à igreja florência e paloma tratam dos detalhes do casamento a cerimônia começa damião e elisa se beijam com paixão e são declarados marido e mulher no jardim da fazenda arango carmen aparece e insulta elisa por ter se casado com damião ramona pede atenção de todos e revela que carmen é que era amante de rogério e de mundo revela que carmen se casou com augusto já grávida carmen ao ver se desmascarada diante de todos não sabe o que dizer fonte abismo de paixão novela do sbt resumo dos próximos capítulos agora se estiver acessando de um computador clique aqui para se inscrever depois clique nesta engrenagem selecione esse quadrado e clique em salvar e claro não esqueça de dar um like e nos ajudar role a página para baixo e você verá o o link do site clique nele aqui é bem mais fácil de você encontrar os resumos na parte superior tem o menu com os canais e as novelas é só selecionar a novela que você quer ver clique aqui para ver as suas últimas notícias você também pode selecionar a novela por aqui por exemplo terra prometida você vai estar na página dos resumos da novela a terra prometida você também pode baixar nosso aplicativo curso para android é só clicar aqui siga nosso site clicando aqui